Um abraço pessoal, o Figueirense continua no mercado buscando novos contratados e a informação do Esporte SC que nós estamos também monitorando e apurando é que o meia de articulação Tiago Real de 32 anos pode ser um novo contratado do Figueirense daqui pra frente as negociações estão em andamento, o atleta é bastante comissado também por outras equipes ele que atuou em times do futebol brasileiro como Coritiba ou Palmeiras e outras equipes também que tem relevância, por isso o atleta é disputado e o Figueirense busca também esse jogador estamos acompanhando essa informação e tem mais, o técnico Jorginho também finalizou a preparação, o elenco do Figueirense já está em São Paulo pro jogo diante do Ituano que será nessa segunda-feira às 18h na casa do adversário Estádio Novelli Júnior o volante Vinícius Kiss deve pintar como novidade teve o seu nome liberado no bid da CBF, viajou junto com o elenco e fica à disposição do técnico Jorginho também o atacante Marlisson, Jorginho falou isso na entrevista pro Figueirense também é um dos atletas que deve ser utilizado logo logo já o meia Rodrigo Bassani foi positivado com o coronavírus há alguns dias e fica um pouco mais atrasado em relação a esses atletas, precisa de um aprimoramento um pouco melhor a promessa é de um grande jogo, Figueirense que busca 3 pontos, vitória pra ingressar no Z4 nos 4 primeiros colocados do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro pra conseguir a classificação será a sexta rodada, são 18 nessa primeira fase para o Marconesporte, Jean Romero o Marconesporte, viu? a já a sexta rodada, são 18 com o marcones